Na nossa nona luta do Iron Fight Combat, no corner azul, ele que vem de Olinda, Pernambuco, cartel de 5 lutas, 3 vitórias, 2 derrotas, representando a equipe Arena Feitosa, ele, Janderson Freitas! E no corner vermelho, ele que vem de Feira de Santana, Bahia, cartel de 25 lutas, 18 vitórias, 7 derrotas, representando a equipe Fight House, ele, Renato Velami! E o árbitro central dessa luta, Marcos Araújo. Aí, portanto, a apresentação do Renato Velami, o Janderson, o conhecido Chapinha, casca-grossa, os lutadores que se estranharam, apesar de ontem, vai ter muito o que falar. Estão se provocando ali, o juiz está ali contendo, tocaram as luvas, isso é uma demonstração de respeito entre os atletas, mas agora o pau vai comer. E aí, valendo o primeiro round, de bermuda vermelha com detalhe preto, o Chapinha, o lutador de Olinda, e de short amarelo e preto, o lutador Ferenci, o Renato Velami. E ali o Velami vai tentando ir para cima logo, finalizar a luta com o Chapinha. E ali vai para a trocação, acertou, tomou a distância, tomou a joelhada, vai respondendo ali. Com muita garra, você vê a vontade do Velami logo, de definir a luta, logo nesse primeiro round. O Velami tomou ali duas joelhadas no plexo, tem que tomar cuidado, defender ali, botar a mão embaixo, porque isso vai minando o gás e prejudica o Atlético. E ele vai tentando derrubar o Chapinha, que também é muito forte, e aí o Velami vai tentando botar para o chão, para tentar logo golpear o lutador de Pernambuco, e finalizar logo a luta. Tem que tomar cuidado com esse braço aí, a gente sabe que o Velami é muito bom no jiu-jitsu, mas tem que tomar cuidado com esse braço aí para não cair no armlock. E aí vai machucando ali o lutador Chapinha, e aí ele vai tentando ali... Já está passando a guarda. Recuperar. Vai para a posição dos 100 quilos, entrou com a guilhotina, está bem encaixado, é só pressionar agora. E agora o Velami vai tentando finalizar a luta, finalizando ali, tentando o lutador Ferenc, encaixou o golpe. Fechou ali. Se fechar, vai pedir para bater o Chapinha, não, ele resiste bastante o lutador de... Está bem encaixado, viu? E ali vai tentando pressionar com mais força o Velami, e o Chapinha vai resistindo bravamente o lutador pernambucano, o Janderson Freitas, o Chapinha. E ele vai resistindo, vai resistindo, tentando se sair do golpe ali. O Velami agora gastou muita força nessa guilhotina. O Janderson, o Chapinha, está agora numa posição favorável, está dentro da guarda no MMA. Isso aí é uma posição que você pode trabalhar um grande pound. Então, tem que segurar aí agora, para garantir pelo menos o round. E a gente percebe que o Chapinha usa muita ajoelhada. Ele vai machucando, vai minando bastante o lutador Ferenc, o Renato Velami. E o Chapinha vai recuperando, ganhando fôlego, enquanto o Velami vai numa situação difícil. Começou muito bem, Felipe, mas agora ele deu espaço, brecha, para o Chapinha. E agora acabou perdendo as forças, e o Chapinha vai no melhor momento. É, o Chapinha vai aplicando joelhadas ali no Cox, para tentar passar essa guarda, sair dentro da guarda do Velami. E aí ele parte para cima com um golpe esforte e duríssimo. O Chapinha, o Janderson, o Janderson Freitas, de Olinda, Pernambuco. E aí o Velami tenta levantar, tenta derrubar novamente, encaixar uma posição ali confortável para botar o Janderson no chão. E agora o Velami fica numa posição melhor, Felipe. É, foi nas duas pernas, o que a gente chama de double leg, botou para o chão. Então agora é trabalhar o Grand Pauge aí, se der um espaço, trabalhar a finalização, passar essa guarda, trabalhar uma finalização. Aí portanto aí de short, preto e amarelo, o lutador ferense, o experiente Renato Velami, que lutou no seu último evento, o Jungle Fight, evento nacional, e acabou sendo derrotado e quer recuperar, quer a sua recuperação em cima do pernambucano, o Janderson Freitas, o Chapinha. Agora o Velami está com o braço muito esticado, e no início da luta o Chapinha tentou encaixar um armlock, ele tem que ou trabalhar o Grand Pauge, ou tentar passar essa guarda aí, não deixar o braço muito exposto, porque se quebrar o quadril ali, entrar um armlock, passar aí é difícil. E aí, observando tudo, o árbitro central, o Marcos Araújo, que vai acompanhando aí o desenrolar da luta entre o ferense Renato Velami e o pernambucano Janderson Freitas, o conhecido Chapinha, o Casca Grossa. Aquele braço esquerdo do Velami, no chão, o Chapinha está tentando encaixar uma chave de braço. E ali agora entrou dois golpes duríssimos do Velami em cima do Janderson, vai tentando finalizar de qualquer forma o Velami, e vai batendo, machucando bastante o Chapinha, e vai tentando pegar ali agora, montada, montou na posição ali, trouxe de novo o Velami para cima, dois golpes duríssimos ali agora, Felipe. É, o Velami ali trabalhou bem as transições dos 100kg, poderia ter ficado na montada, mas o Chapinha conseguiu se sair bem ali da montada. E aí, final de primeiro round, escapou por pouco o Janderson Freitas, o Chapinha, em dois golpes duríssimos do ferense Renato Velami. É, o Chapinha conseguiu ali fazer uma transição muito boa, se movimentou bem, não deixou o Velami montar nem ganhar as costas, chamou para a guarda novamente. O Velami um pouco melhor, tem que trabalhar mais um pouco quando está dentro da guarda, não deixar o braço exposto, para não tomar uma chave de braço, um armlock. Para mim, 10x9, mas uma pequena vantagem do Velami, deu duas quedas, uma pequena vantagem, 10x9 o Velami. A gente percebe aí no vídeo, Felipe Oliveira, que o Velami parece mais inteiro na luta. É, o golpe que o Velami deu no ground pound ali, fez o Chapinha sentir. Então, ele está um pouco cansado, então o Velami tem que trabalhar bem agora aí, levar para o chão, que está trabalhando bem o Jiu-Jitsu, tentar uma finalização, ou então vencer o segundo round e estabilizar para ganhar a luta. Aí, portanto, nona luta do Iron Fight Combat, você acompanhando a luta do Janderson Freitas contra o Renato Velami, o Renato Velami Ribeiro de Paris Santana. Primeiro round finalizado, melhor segundo as informações do Felipe Oliveira. vantagem para o freiense Renato Velami mais inteiro. O Chapinha recebeu dois golpes ali no finalzinho do primeiro round e sentiu bastante, mas agora é outra história, Felipe, que vai começar o segundo round da luta. É, não pode dar mole, o adversário já mostrou que é bem preparado, então tem que ficar atento aí. Portanto, Renato Velami versus Janderson Freitas, o Chapinha, esta luta promete, início do segundo round, já caiu, já caiu ali em cima, vai tentar finalizar, muito golpe ali do Renato Velami, muito forte, o freiense vai tentando de qualquer jeito acabar com a luta logo. Momento difícil do Chapinha que acabou escorregando e aí aproveitou o Renato Velami e tirou muitos golpes ali no Janderson. É, foi para cima para tentar acabar com a luta, mas resistiu bem o Chapinha. É o momento ali do lutador ganhar um gás a mais, já que ele está em uma posição melhor, Felipe? É, o Velami, além de ganhar um gás, tem que também ir trabalhando ali, trabalhar o gunproud, se quiser a finalização, tem que partir para cima, estabilizar aí nos 100 quilos, como ele está tentando agora. Foi para os 100 quilos invertido, não conseguiu, o Chapinha travou o braço ali do Velami, e agora aí estabilizar, colocar no chão, como conseguiu agora, e trabalhar uma finalização ali para levar essa luta e levar a galera aqui que está presente no Prime Music ao delírio. É, o Renato Velami que quer se recuperar do último evento que ele participou, o Jungle Fight que acabou sendo derrotado, e hoje tenta fazer as pazes, voltar as pazes com o torcedor Ferenci, lutando em casa, recebendo o carinho, o apoio do torcedor Ferenci aqui no Prime Music, na sétima edição do Iron Fight Combat. É, o Velami agora consegue a posição do Norte Sul, que é os 100 quilos invertido, e já está ali tentando dar uma chave, está tentando aplicar a guilhotina. Com muita força e vai resistindo, como é bravo esse lutador, o Janderson Freitas, ele resiste de todo jeito, e vai procurando uma forma ali para tirar o golpe aplicado pelo Renato Velami. E ali, exigiu muito do atleta nessa posição ali, e você vê que o Janderson já demonstra um certo cansaço, Felipe. Os dois lutadores estão cansando, porque estão usando muita força, o Velami tentou uma finalização agora, que exige muita força, e o Chapinha, para defender também, teve que usar de muita força. Então, isso vai minando o gás, mas eu acho que o que está por trás, o psicológico dos dois, acho que vai dar para ter muita luta ainda. E aí, a responsabilidade do Velami por estar lutando em casa, precisando recuperar, vencer novamente, numa edição do Iron Fight Combat. Ele que lutou, Django Fati, e agora está tentando recuperar e vencer o pernambucano Janderson Freitas, que mais uma vez vai para o solo, Felipe. É, botou mais uma vez a luta no chão, foi no single leg ali, que é quando você pega uma perna só do adversário e coloca para baixo. Trabalhar o gol de pau, agora tem que ser mais efetivo para a luta não voltar para cima, já que o Velami está se sentindo bem ali no chão. Luta emocionante, luta emocionante, a nona luta da noite, Velami, Renato Velami versus Chapinha, o Janderson Freitas de Pernambuco. E o torcedor vai ficando ali, é na expectativa, acompanhando, esperando um bom resultado, mais um bom resultado para a Ferreira de Santana, através do lutador experiente, Renato Velami, que vai tentando encaixar ali o golpe certo, o momento certo, mas o lutador, a verdade é que o Janderson Freitas, Felipe, é muito forte, ele resiste aos golpes, resiste às entradas de finalizações do Renato Velami, e agora vai sendo castigado mais uma vez. É, o Velami parece que cansou também, o ground pole pouco efetivo, está tomando socos de baixo para cima, e o juiz vai botar a luta em cima, porque está sem efetividade. E aí, uma luta que está exigindo bastante dos dois lutadores, o Velami tentando, de qualquer jeito, acertar um golpe ali no Janderson Freitas, que vai resistindo bastante, e vai tentando levar a luta para o chão, e quem sabe, uma finalização, já que ele é muito bom, no chão, no solo, o lutador ferense Renato Velami. É, o Velami está segurando na grade ali, o árbitro já foi para diverti-lo, levou para o chão, ele trabalhou no clinch, depois levou para o chão, está conseguindo quedar bem o Chapinha, agora tem que finalizar, ou trabalhar o ground pole com mais efetividade. Ou então, iminando com o golpe o adversário, já que ele está em uma posição mais cômoda do que o Chapinha, mas a gente percebe que o Renato Velami também está demonstrando um certo cansaço. É verdade, é o grande pau, a gente tem que trabalhar os socos ali em cima do adversário, até porque o MMA, se você não finalizar na oportunidade que você tem, você pode levar, ser finalizado, ou levar o nocaute a qualquer momento. Fim de papo aí no segundo round de luta, e agora vamos para o terceiro round, não é isso Felipe? É, terceiro round, mais um round na conta, o Velami derrubou duas vezes, trabalhou ali em cima, não teve muita efetividade, mas levou o round de novo, levou o round, mais uma vitória por 10 a 9. Portanto aí, final de segundo round, Velami versus o lutador pernambucano, o Janderson Preta e o Chapinha, esses dois aí foram uma história longa, começou desde ontem na pesagem, quando o Velami partiu para cima do lutador pernambucano, e acabou empurrando o lutador na mesa, e aí está essa história toda, essa rivalidade entre o Ferense e o pernambucano. É, rivalidade que deve se aflorar agora, porque na minha contagem, o Chapinha tem que partir para cima, para finalizar, ou para nocautear, porque pelos pontos não dá mais para ele. Pelos pontos aí nessa contagem, 2 a 0 para o Velami. 20 a 18. Ou seja, 2 rounds a 0. É. Então está aí o Felipe Oliveira, ligado, sempre ligado com as informações técnicas, aqui no evento, no Iron Fight Combat, aqui na Prime Music, e você acompanhando tudinho aqui conosco, ao vivasso, ao vivo, transmissão exclusiva da TV geral, e você acompanhando nos 4 cantos do Brasil e do mundo, a nossa imagem com qualidade de HD para todo o Brasil. Para todo o Brasil e para todo mundo. Exatamente, mandar um abraço para o meu amigo lá na Espanha, o Rodrigo, o Rodrigo Matos, que trabalha em uma empresa de petróleo, e está lá na Espanha, ligado a acompanhar a TV geral, a força da TV geral. E aí vai estudando mais uma vez, agora o terceiro round, o Renato Velami bastante concentrado, é um round decisivo agora para o Chapinha, e para o Velami, Felipe Oliveira. É, o Velami tomou um golpe duro ali, mas respondeu bem, já levou para o chão de novo, tem que ser efetivo, tem que acabar logo com a luta, finalizar, trabalhar o Gadeiro, pode dar um nocaute técnico ali, para não acontecer o que aconteceu agora, levar um golpe duro, e pode perder a luta num golpe desse. Ele ainda está procurando uma finalização, mas o lutador Chapinha, é muito forte o Chapinha, e agora fica em uma posição que vai sendo machucado, o lutador Chapinha, e o Velami vai tentar finalizar ali agora de qualquer jeito, armando a posição, Felipe. É, o Velami conseguiu colocar os dois ganchos, está numa posição complicadíssima o Chapinha ali, que é o Mata Leão, não está defendendo com o queixo, está tentando tirar o braço ali, conseguiu tirar o braço do Velami, mas ficou em maus bocados ali, viu? Mas como é forte, como resiste o pernambucano, o Chapinha, o Janderson Freita, vai resistindo, o lutador experiente, Renato Velami. O Velami vai esgrimando o braço, o braço esquerdo ali, para ver se entra no Katagatami. Exatamente, vai tentando buscar uma forma de finalizar, porque o Chapinha vai resistindo de qualquer forma, e muito inteligente esse lutador, viu? O Chapinha estava, o Velami estava montado, ele já conseguiu passar meia guarda ali, o que já diminui o prejuízo, mas já perdeu a posição, o Velami já está passando a guarda novamente. E aí o Velami vai tentando machucar, pegando ali de jeito o lutador, vai tentando subir ali o Chapinha, não permite o Renato Velami, a gente percebe que ele vai tentando jogar o Chapinha para o chão, e aí se o Chapinha levantar ali, a história vai mudar, viu Felipe? É, se o Chapinha levantar, ele vai tentar ir para o tudo ou nada, mas o Velami, soube, soube esperar o adversário, botou no chão de novo, e aí é trabalhar agora, e levar mais um round e garantir a vitória. Mais uma queda, mais uma queda perfeita, que o Renato Velami aplica no Chapinha, o Janderson Freitas aqui, no Iron Fight Combat, sétima edição, e você acompanhando o Tudinho aqui, com a imagem exclusiva da TV geral. Você percebe a facilidade que o Velami tem, passar a guarda, montar, ir para as costas, isso mostra o nível de Jiu Jitsu, o Jiu Jitsu aplicado para o MMA, que o Velami tem. Aí, portanto, o lutador Ferenci, tentando se recuperar da última derrota, no Django Fight, e aí o Velami vai dominando, o adversário ali, agora vai ter que, escapou a luva ali, Felipe? Vai ter que voltar, o juiz já botou a luta, para cima, mas vai ter que dar um ajuste ali, na, 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 na luva do Velami, o juiz botou a luta para cima, porque, novamente, o Velami está sem efetividade, teve a oportunidade ali, de desferir algumas cotoveladas, não desferiu, é, vai, tentar levar a luta aí, até o final. E aí a gente percebe, o casca grossa, o pernambucano, já da sofrer, está dando muito trabalho, e ali entrou, entrou o jab, muito bem aplicado, o cruzado ali, Felipe? trabalhou bem a combinação, entrou com o jab, depois o cruzado de direita, o, o, o chapinha sentiu, mas já está recuperado, é, os dois se estudando, vendo a distância, e o Velami esperando a oportunidade, para botar para o chão de novo. Eu posso falar para você, Felipe, que uma luta muito técnica, muito boa, é, do Janderson, Freitas com o Velami, um lutador que resiste, e ali o Velami joga no chão de novo, consegue levar o pernambucano para o chão, o Velami, e vai tentando terminar o terceiro round, com certeza, o Velami vai tentar finalizar, tentar um, um golpe de finalização, para terminar a noite com chave de ouro. É, o Velami tomou uma, uma ajoelhada ali, muito dura no plexo, mas foi feliz, conseguiu derrubar, agora é respirar, está perto de acabar o, o round, levar mais um round para a conta, e ganhar a luta, é, por pontos. Ali, o que é que passa na cabeça ali, do lutador, é, Felipe Oliveira, quando está no finalzinho do round, ele sabe que precisa finalizar, mas não tem oportunidade. É, depende muito, tem atleta que gosta de segurar mais, tem atleta que gosta daquele speed final, para ver se consegue finalizar. E aí, final de terceiro round, não quis conversa, o Janda Sufletas, esse aí, é casca grossa e não quis saber de conversa não, tentou tocar ali na luva, o Velami, verdade que o Velami provocou também, né Felipe? É, mas quando acaba a luta, eu acho que os atletas, tem que se cumprimentar, tem que se respeitar, é, eu acho que, daqui a pouco, quando ele se tirar mais a cabeça, que foi muito no impeto do, do final da luta, quando se tirar a cabeça, vai lá, abraça o Velami, os dois se abraçam, e termina tudo bem. Em relação à luta, marquei o primeiro round Velami, segundo round Velami, 10 a 9, terceiro round, pra mim, Velami também, 10 a 9, 30 a 27, vitória do Velami, por decisão do juiz. Aí portanto, palavras do nosso comentarista, Felipe Oliveira, analisando, é, esta luta, envolvendo, o ferense, Renato Velami, contra, o pernambucano, Janda Sufletas, a nona luta da noite, o confronto, e o Velami, que precisa, o Velaminho ali também, fazendo parte da equipe ali, o Velaminho, lutador também, ao lado do Alexandre Lima, e ali ele vai, abraçar ali, o técnico, do, do Janderson Freitas, ele vai, ele se abraça, e ali, conversa ali, eu acho que, muito bonito, muito legal ali, pedir ali, né, eles que se estranharam, desde ontem, na pesagem, agora, eu acho que fez, as pazes ali, o Janderson Freitas, e o Renato Velami, é, bonita demonstração, acho que, já passou, né, não é isso, Felipe, já passou, já foi resolvido, final de luta, não adianta ficar mais de cara a fé, porque senão, a luta vai ser fora, do decágono, é, já passou, toda, toda, todo o glamour da luta, antes, é, a provocação, dentro do, do rig, os dois, atletas, bastante, é, bastante, eficiente, é, dois cascas grossas, do MMA, vamos ao resultado, a luta, categoria 57 quilos, agora, vamos para o resultado final, lembrando, para você, que está acompanhando, a transmissão, da TV geral, de bermuda, preta, com detalhe vermelho, lutador pernambucano, o Janderson Freitas, e o short amarelo, o Renato Velami, Renato Velami, portanto, decisão unânime, do jurado, Renato Velami, vence, o Janderson Freitas, o Chapinha, Felipe Oliveira, luta merecida, é, levou para o chão, nos três rounds, é, trabalhou bem, o Jiu Jitsu, é, e, não foi muito efetivo, o Velami, mas venceu, 30 a 27, acho que quem estava na pesagem ontem, viu, acabou vendo uma bobagem, que eu acabei fazendo, empurrando, meu colega de profissão, eu acho que isso, não cabe na filosofia, da arte marcial, certo, estou aqui pedindo desculpa, ao Chapinha, desculpa ao público, porque, quem me acompanha, acompanha minha carreira, sabe que eu não sou de fazer essas coisas, eu estou no calor da emoção, acabei fazendo, e queria pedir desculpa em público aqui, para o Chapinha, se ele quiser falar alguma coisa. Primeiramente, boa noite, a todos, a torcida desse cara é grande, velho, isso é bom, motiva mais ainda, tenho a dizer que, foi uma das, melhores lutas que eu já fiz, treinei muito, para tentar bater ele, não bati, mas foi uma pequena pedra no caminho dele, não gostei da atitude dele na hora da pesagem, que a gente tem que ter a encarada, e o esporte não é violência, não é velho, isso aqui é muito, já é violência, tem as mulheres aí, para deixar um pouco mais belo, mas a gente quer ver um negócio mais atlético, a galera se enfrentando de igual para igual, sem a rivalidade, mas sem briga, dizer que foi uma luta super surpreendente para mim, gostei muito, disseram que eu não ia nem passar do primeiro, consegui passar o primeiro, o segundo, o terceiro, e fazer uma grande luta aqui, para vocês assistirem e dar um show, beleza? Obrigado, espero voltar mais vezes, foi um prazer, obrigado meu velho, valeu chapinha, obrigado, esse moleque é duríssimo, fiquei de olho nele, já lutei com muito cara duro, esse moleque é duro para caramba, muito raçudo, galera, não precisa me vaiar, não vou falar um pouquinho agora, todo mundo aqui sabe do que eu passei, valeu chapinha, o discurso agora vai ser grande, para o galera, todo mundo sabe do que eu passei, para estar aqui hoje, principalmente as pessoas mais próximas, meu filho, minha esposa, meus amigos aí, meus irmãos na verdade, eu vim de derrota, no jungle fight, perdi para o total campeão da categoria, e passei por muitas coisas, pessoal aqui dessa cidade, que eu amo muito, muita gente que não entende nada de luta, andou falando bobagem minha, certo, e eu passei por muita dificuldade, para estar aqui hoje, superei, graças a Deus, dei a volta por cima, e vocês podem esperar, que eu estou voltando mais forte, mais forte do que nunca, eu fico muito feliz, de ter, hoje, dois alunos meus, no meu corner, vocês não sabem, a emoção que me dá, vocês viram a entrada, da minha família, que lá na academia, não é uma academia, é a minha casa, é família, lá nós somos muitos unidos, e hoje, no dia que o Márcio, estava fazendo minha bandagem, dei vontade de chorar, porque eu olhei, para e olha assim, eu criei um pitbull, eu criei uma máquina, um cara duríssimo, infelizmente, eu já comecei um ano, com ele sofrendo um acidente, já foi um baque muito grande para mim, esse cara é como se fosse meu irmão, e vocês vão ouvir falar muito nele também, não vou falar mais não, obrigado família Fight House, sem vocês eu não estava aqui, vocês me abraçaram, vocês me acolheram na derrota, muito obrigado, e quem quiser ser campeão, vá para a Fight House, que lá é uma família, compadre. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado, Folha do Estado online, repaginado, dinâmico, e com muito mais informação, acesse www.jornalfolhadostado.com, Folha do Estado, renovado, você mais informado.